olá meus amigos e hoje tá passando hiperbilizante na calha aí ó essas partes todas aí material para não ocorrer risco de vazamento é isso aí meus amigos daqui a pouco tem mais vídeo aí só se inscrever no canal aí curte comentar é isso aí meus amigos vamos dar uma penalizante na casa você que não viu o processo aí do vídeo e como foi feito essa calha já entrei no canal aí dá uma piadinha aí que tem mais vídeo aí como foi feito essa calha tudo aí meus amigos um junto abraçando